1, 2, 3, olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. O Adriano Pereira, ele falou assim, Adolfo, também tô muito triste, e não sei um retrocesso, quando no meu vídeo falando o fim da era UBS, que é o fim da era da quinta edição revisada, né? As próximas edições da quinta edição revisada serão resumidas, elas serão mais finas, elas terão menos aparato crítico, e aí eu digo que isso será o fim da era UBS. Eu não vejo, tá, Adriano Pereira, que seja um retrocesso, eu fico triste pelo fim da era UBS, porque eu tenho toda a coleção, né? Eu sou folgado, né? Eu sou folgado, mas... O que que acontece? Eu entendo o posicionamento deles, porque eles vão simplificar isso aqui, o aparato crítico, vão reduzir, não sei quanto vão reduzir, se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai ser quase tudo, né? Eu não posso dizer, eu não tô lá editando a quinta edição, a sexta edição revisada ainda. Um dia eu vou lá editar, tá? Um dia, depois que eu for presidente, eu vou lá editar, presidente do Brasil, eu vou lá editar. Por quê? Eles criaram a editocrítica maior. Então, nós temos três novos testamentos gregos hoje, editados pela mesma comissão revisora. Você tem a UBS, você tem o Nestlé Alland, o Nestlé Alland 28, deixa eu pegar aqui. E você tem a editocrítica maior, que é maior, muito mais forte. Então, o que que acontece? Você já tem a editocrítica maior pra especialistas em crítica textual. Eu tenho que adquirir uma dessas, se eu quiser continuar sendo... Se eu quiser entrar no mundo da crítica textual, se eu quiser fazer mais profundidade à crítica textual, mais acesso à informação, então eu preciso de uma editocrítica maior. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Beleza? Aí, pra quem quer ser um professor meia boca de crítica textual, precisa ler o Nestlé Alland. Então, um professor de crítica textual tem o Nestlé Alland. Eu tenho a edição 26, 27 e a edição 28. E quem só quer trabalhar com uma tradução bíblica, alguma coisa, fazer uma exegese simples, pode utilizar ambas, tá? Tanto a UBS quanto o Nestlé Alland 28. A UBS é a quinta edição revisada atualmente. Então, o que que acontece? A finalidade da quinta edição revisada, ela torna-se, com muito aparato crítico, ela torna-se tanto desnecessária. Por quê? Porque se o cara quiser saber mais sobre crítica textual, ele não usa o Nestlé, ele vai usar a editocrítica maior. Entendeu? Ele vai utilizar a editocrítica maior. Então, isso vai fazer com que a publicação da editocrítica maior vai fazer com que a UBS tenha menos significância, que o seu aparato crítico tenha menos significância. É isso que eu entendo hoje. É isso que eu entendo. Se eu estivesse lá editando o texto grego, seria esse o meu posicionamento. Entendeu? Então, assim, é uma paulada na gente, a gente que não tem dinheiro para comprar uma editocrítica maior porque ela é importada, é uma paulada na gente, porque a quinta edição revisada é meu braço direito na pesquisa. Aí, o que que acontece? Dependendo da quantidade de variantes que eles retirarem, aí o Nestlé passa a ter mais peso. Então, a sexta edição, ela passa a ter menos influência. É basicamente isso. Seria nesse círculo de raciocínio que eu trabalharia. E aí, é assim que eu estou enxergando a decisão, essa decisão da comissão revisora do Nestlé Allen, da UBS e da editocrítica maior. É basicamente isso. Não é um retrocesso, de maneira alguma. Na verdade, é um avanço de acordo com a abordagem que eles estão tomando. A mudança, a simplificação da UBS, o que eu gostaria de ver seria um Nestlé Allen um pouco mais bruto, um Nestlé Allen com mais citação de manuscritos. Aí, exigiria um aparato crítico maior, um Nestlé Allen mais grosso, um pouco maior. Então, para mim, eu daria preferência para isso. Porém, eles publicaram um outro Novo Testamento grego que não traz um texto estabelecido, do que a editocrítica maior, com muito mais citação manuscritológica. Então, é natural. Eu entendo esse posicionamento nesse âmbito geral, olhando por cima. Fico triste. Fico triste pelo fim da era UBS. Estou dizendo pelo fim da era UBS. Se eles retirarem muitas variantes textuais do aparato crítico. Se eles fizerem isso. Mas se eles tirarem meia dúzia, não vai afetar muita coisa. Mas se eles tirarem lá 500, 600, aí a UBS passa a ter menos importância para a crítica textual. Aí ela passa a ser só um Novo Testamento pelado. Um Novo Testamento que é só palavras em grego. Para quem quer fazer uma tradução bíblica. E vai simplificá-lo. E aí, por aí vai, você tem o Nestlé também. Eu, se eu fosse um editor, um cara que mexia na comissão, eu dobraria o número de informações no aparato crítico do Nestlé Lado. Eu dobraria o número de informações sem dó nem piedade. Mas vamos lá. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Adriano Pereira, eu agradeço o seu comentário, porque é um comentário de extrema importância para este canal. Agradeço. Fique com Deus você que assistiu a este vídeo. Espero que entenda o meu posicionamento sobre o assunto. E por aí vai. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.